Nós trouxemos a notícia ontem da prisão do ex-Polegar Ricardo Costa. Pois bem, depois ele foi solto e veio a notícia que Ricardo Costa, ex-baterista e vocalista do Grupo Polegar, foi preso injustamente. Foi preso por engano. E o Ricardo vai entrar com o processo contra o Estado por causa desta prisão injusta. Ele foi preso por causa de uma dívida de pensão alimentícia para o filho. Ô Fabiola, só que a dívida já estava paga. Foi um mal entendido. Mal entendido, mas é horrível isso. E o cara foi para o cadeião de Itaubaté. Foi preso, teve a imagem dele arranhada aí na mídia, porque todo mundo deu a notícia, né? Porque ele foi preso, a gente falou que ele foi preso. Cadeião de Itaubaté é onde só os fortes sobrevivem, meu Deus. Complicado isso, né, gente? Tem reportagem, Claudiá? Tá pronta? Vamos soltar a reportagem agora do que passou. Ser preso injustamente, o cara pagou. Não é legal, né? Só que até provar que focinho... Como é que é aquela? Provar que focinho... De porco é tomada. Não é tomada? Não é tomada. É. Até provar que focinho e porco não é tomada, meu. Olha lá, o cara foi preso injustamente. Roda a reportagem, vamos lá. O ex-polegar foi preso na casa onde mora, em Itaubaté. Ricardo Costa estaria com uma dívida referente à pensão alimentícia do filho de nove anos, que teve com a ex-companheira no valor de 13.500 reais. Ela sempre informa a gente que às vezes depois de cinco, oito dias ele ainda não depositou. Daí a gente pede a prisão. Então, diante de tanta informação para o juiz que ele vem atrasando as pensões, ocasionou talvez esse mandado de prisão. Não é a primeira vez que o ex-polegar se envolve em confusão com a família. Em 2016, ele foi parar na delegacia depois de agredir o cunhado. A briga começou depois que o parente atingiu o músico com um pedaço de pau. Mesmo ferido, Ricardo o revidou com uma faca. Ambos ficaram internados com ferimentos graves. Em março deste ano, Ricardo chegou a fazer um acordo com a justiça pedindo parcelamento da dívida. Informou também que assim que vendesse o food truck com o qual trabalha aqui em Taubaté, quitaria o débito. Mas segundo o advogado da ex-companheira, o acordo não foi cumprido. O músico foi levado para a cadeia e disse ao advogado da mãe da criança que o depósito do dinheiro foi feito. O advogado dele deve ter perguntado. Se está em aberto o mandado, e a polícia cumpriu o mandado, alguém errou nessa história aí. Se for a polícia que errou, alguém vai ter que pagar essa conta aí. E a humilhação da polícia na tua porta? Claro, claro. E a humilhação da filha, entendeu? Na escola, ô, teu pai está preso. Não, porque a notícia da prisão dele saiu em toda conta do lugar. Saiu porque ele é um cara conhecido. Claro, ele é conhecido e ele foi preso é notícia, não é notícia? É notícia. É chamado de caloteiro, porque disse alguém ia vender o ônibus, nem vendeu o ônibus. A culpa não é da imprensa. Quem está dizendo que ele vendeu o ônibus é a ex, né? Sim. A ex que disse isso. Quem disse isso foi a ex. A ex. E parece que ele nem vendeu o ônibus. Agora, a imprensa não tem culpa. Vai dar rolo isso ali, hein? A imprensa noticiou o que um órgão público noticiou. Que foi a prisão dele. E a prisão realmente aconteceu. Sim, sim. Ele foi mandado para o CDS. Exatamente, exatamente. Está tudo errado aí, então. Está tudo errado. Está tudo errado.